E essa é mais uma do Roqueiro abençoado por Deus É a pizarriu do Roqueiro Já sou quase a noite, meu celular vibrando e tocando sem parar Da notificação na tela, uma mensagem, oi amor aonde você está Foi você que terminou comigo e agora quer o meu perdão Ex-ex, passado é passado, quer saber aonde eu tô ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, tô que não faço, periguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, curtindo com a periguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Salvaqueiro abençoado por Deus e a pisadinha do Roqueiro Alô meu parceiro, onde é sua leveira? Alô meu parceiro, Getúlio Rocha E puxando de tecla Hoje já são quase meia noite, meu celular vibrando, tocando sem parar Da notificação na tela, uma mensagem, oi amor aonde você está Foi você que terminou comigo e agora quer o meu perdão Desde aí, passado é passado, quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, curtindo com a periguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS, eu tô no quarto de motel, curtindo com a periguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Alô, alô, alô Não quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levando-se embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando, caindo a chão Se puxar, dá-lhe peça Não quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levando-se embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Pra ter exclusivo seu amor Eu pago o que você quiser Eu pago o que você quiser Eu pago o que você quiser Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando, caindo a chão Canal fica ligado Divulgações Tamo junto, hein Tamo junto Alô, Matheus Jardim HB Studio E olha a pesadinha do vaqueiro negro doido O pipo Todas naquejadas Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Zandante tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Não tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E se a pesadinha do vaqueiro Pivoco das vaquejadas E puxa agora e pega Pivoco das vaquejadas Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E essa pesadinha do raqueiro O pipa das vaquejadas E olha a pesadinha do raqueiro Nem o doido FazioCDS.com Num negócio de fadas Um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas o dia ela passou Sem nada saber Quando viu lá o amor Com ele foi viver Mas se eu fosse capinteiro E você é princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Se eu vá queira abençoar por Deus Já pesadinha do raqueiro E puxa o dono em teclas No meu ponto de fadas Um capinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas o dia ela passou Sem nada saber Quando viu lá o amor Com ele foi viver Com ele foi viver E se eu fosse capinteiro Você é princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Isso Eu vá queira abençoar por Deus Já pesadinha do raqueiro Falando de amor De amor Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá julgado Entenda que ainda sou purão Mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia tá com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar Mais um pouquinho Não me ame Não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer Chorar, bebê Não me ame Não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer Chorar, bebê Se é pra falar de amor A gente fala FazioCVs.com Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá judiado Entenda que ainda sou pura alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia tá com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia tá com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar Mais um pouquinho Não me ame Não me ame Não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer Chorar, bebê Não me ame Não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer Chorar, bebê Tem que entender Alô, FB, braço Estamos juntos, misturados, hein? Alô, Cássio Raimundo Canal Ficha, obrigado E puxa a dor de terra Alô, minha galera Eu sou isso, manhadinha Tamo junto, misturado Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Pensei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar E bateu solteiro na Nike Cê tá batendo muito mais, seu grande Enquanto o som do paredão tosse Chega seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Enquanto o som do paredão tosse Chega seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Puxa a dor de terra Não vou não Já esqueci a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na Nike Cê tá batendo muito mais, seu grave É pra só no paredão tosse Chega seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar É pra só no paredão tosse Chega seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar É pra só no paredão tosse Chega seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar É pra só no paredão tosse Chega seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Seja baqueira, abençoar por Deus Já fiz a linha do baqueiro É pra só no paredão É pra só no paredão Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Faz aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Seja baqueira, abençoar por Deus Já fiz a linha do baqueiro Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não tem chance De novo a gente acontecer Vai daí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Ou não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Ou não me chama não, senão eu vou Alô, Caciu Daimundo O empresário do mundo da pisadinha do baqueiro Alô, F. Trações E essa é mais uma da fábrica de hit Na pisadinha do baqueiro Olha essa velha troz aí, menino Hoje tem bolão de batijada Que convidei a mulherada pra sair comigo Mandei da um grau na minha sabreiro cross E na caçamba da picape tem cerveja o esfregelo Hoje tem bolão de batijada E convidei a mulherada pra sair comigo Mandei da um grau na minha sabreiro cross E na caçamba da picape tem cerveja o esfregelo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Seu vaqueiro abençoado por Deus Já pisadinho do vaqueiro E puxa a dor em pé VazioCd.com Hoje tem bolão de batijada E convidei a mulherada pra sair comigo Mandei da um grau na minha sabreiro cross E na caçamba da picape tem cerveja o esfregelo Hoje tem bolão de batijada E convidei a mulherada pra sair comigo Mandei da um grau na minha sabreiro cross E na caçamba da picape tem cerveja o esfregelo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vir bebo No motel quem manda é nós A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de centro Pernambuco Alô minha galera de jardim Tamo junto hein Alô minha galera de Parambuco A pisadinha do vaqueiro E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O que ponto das batijadas Fazio cd.com Eu penso no vaqueiro apaixonado Que não montou seu caralho já tem mais de um mês E penso no cara que tá bebendo desesperado Sofreu por causa da ex Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixa aqui Bebendo chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô Eu tô ruendo, tô Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo chorando Porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô Eu tô ruendo, tô Eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô Apaixonado, tô Bebendo chorando porque ela me deixou Eu penso num raqueiro apaixonado Que não monta o seu cavalo já tem mais de um mês E penso num cara que tá bebendo desesperado Sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa aqui Bebendo chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô Eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô roendo, tô Eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo chorando porque ela me deixou E olha a pisadinha do raqueiro negro doido Do doido, do doido, do pipa Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Tá bem ver filmes de amores Vaqueiro também ama Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Tá bem ver filmes de amores Vaqueiro também ama Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Tá bem ver filmes de amores E eu só pisadinho no vaqueiro Vaqueiro também ama Veja que vaqueiro também ama Que vaqueiro também ama Parabéns, estou de gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vogueiro novo doido O pipoca das vaquejadas E essa é mais uma nossa, hein? Eu venho da roça, tenho uma fala grossa Mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto, me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não nega minha olhada Eu sou raqueiro e boto boi no chão E quando eu bato a cem e vou pro caminhão Ela sabe e quer fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapando a bunda e mordida no pescoço O raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapando a bunda e mordida no pescoço O raqueiro também dá muito prazer Eu venho da roça, tenho uma fala grossa Mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto, me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não nega minha origem Eu sou raqueiro e boto boi no chão E quando eu bato a cem e vou pro caminhão Ela sabe e quer fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapando a bunda e mordida no pescoço O raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela remer Tapando a bunda e mordida no pescoço O raqueiro também dá muito prazer Alô minha galera de Bahia E sou raqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do raqueiro Alô minha partida Já eu sou Angelina Angelina Estamos juntos aí O céu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro VazioCDs.com Vai achando que é fácil Com vida e com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é boa Tocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Se a vaqueira abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Oh, musica Quando a saudade bater Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, vai ligar Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quer Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Meu parceiro Guilherme, download, estamos juntos E essa, é mais uma da fábrica de hit, da pesadil do vaqueiro Fazioscds.com Nessa foto que você pujou, vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim, que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo, que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez, é ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual, o amor que a gente fez A publicação que você fez, é ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual, o amor que a gente fez E puxa, dano e temas Essa foto que você pujou, vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim, que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo, que faz ficar forte pra não recair E não está nada feliz com seu novo amor A publicação que você fez, é ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual, o amor que a gente fez Hp de estúdio, gravando tudo ao vivo É pra tocar no varelo Canal JV Clip, estamos juntos, estamos juntos Alô, minha galera de jardim Minha galera de cedro, perna, buco O céu vaqueira, abençoado por Deus Já pisa, rio do vaqueiro Ô mulher do carvelão PazinhoCBs.com Ei mulher do carvelão Ei mulher do carvelão Onde é que eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, canta, atuada E mulher do carvelão Ei mulher do carvelão Ei mulher do carvelão Onde é que eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, canta, atuada E mulher do carvelão Alô, meu parceiro marciado, acordeu Tamo junto, hein, tamo junto Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derrubar, boi na pista O meu estilo de vida Vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro Nas vaquejadas eu sempre sou o campeão Da queda em boi, dança a borda Só dinheiro, essa vida de vaqueiro É festa de apartação Meu sonho de criança é ser vaqueiro Da queda em boi não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Corre, boi, toma cachaça E mulher do carvelão Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Corre, boi, toma cachaça E mulher do carvelão Ei mulher do carvelão Ei mulher do carvelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, canta, atuada E mulher do carvelão Ei mulher do carvelão Ei mulher do carvelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Corre, boi, canta, atuada E mulher do carvelão Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derrubar boi na pista É meu estilo de vida, vaquejada É minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro Nas vaquejada eu sempre sou o campeão Da queda em boi, dança porroca, chave Eu e essa vida de vaqueiro É fecha de apartação O meu sonho de criança de vaqueiro Da queda em boi, não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Corre, boi, canta, atuada Corre, boi, canta, atuada Corre, boi, canta, atuada E mulher do capilão E hoje eu fiz alguém alguma que é um novo doido O pifo é uma rota das maquejadas BrasilCDs.com Deixou uma casinha simples em cima da serra Pra nós dois morar Uma rede na varanda e um lençol de seta Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Falou parceiro formigão de ouro Oh que canção hein E aqui vem Olha o sonho Olha o sonho Vem minha morena Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor e a natureza Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você Eu e você O amor e a natureza A loucação A loucação da Raimundo Impressor e não tá pisando no vaqueiro Tamo junto hein Tamo junto Essa pisadinha no vaqueiro O pipoca O pipoca das raquejadas Olha o playboy do mato Olha o playboy do mato Desculpa seu doutor Mas moro na fazenda A vida da cidade Para mim não vale a pena Muita poluição E barulho de carro Aqui eu só escuto O cantar o galo É toda de manhã A família sorrindo E o gato errando O cachorro latindo A minha vida é simples Mas tem felicidade Eu não troco a minha vida Pela vida da cidade Eu sou o playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo Aqui não tem poluição A minha vida é correr Vou botar no chão Eu sou o playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo Aqui não tem poluição A minha vida é correr Vou botar no chão Alô parceiro formigão de ouro Aqui canção A onda agora é playboy do mato A pisadinha do vaqueiro Se puxa dano em teclas Assim ó Desculpa seu doutor Mas moro na fazenda A vida da cidade Para mim não vale a pena Muita poluição E barulho de carro Aqui eu só escuto O cantar do galo Acorda de manhã A família sorrindo O gato é rã Do cachorro latindo A minha vida é simples Mas tem felicidade Eu não troco a minha vida Pela vida da cidade Eu sou playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo Aqui não tem poluição A minha vida é correr Vou botar no chão Eu sou playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo Aqui não tem poluição A minha vida é correr Vou botar no chão Isso é o vaqueiro Abenção A curta de apisadinho O vaqueiro Menino Vem dançar Vem trabalhando Representa O meu sítio O banhado 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 O banhado